Vem com tudo filha da puta Vem com tudo filha da puta Vem com tudo filha da puta Na minha piroca tu tá com essa bunda Fode essa safada Fode forte essa safada Fode forte essa safada Fode forte essa safada Tu vai pra onde? Tu vai pra onde? Brota brota aqui na base que nós taca a piroca Brota 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 Tô te filmando de longe Pra arrancar teu cabo assim Hoje eu tô facin Pra arrancar teu cabo assim Hoje eu tô facin, hoje eu tô facin, pra arrancar teu cabazinho Ela vê os amigos de droca e ela fica molhada Ela vê os amigos de pique e ela fica molhada Ela vê os amigos de droca e ela fica molhada Vou no tal do deslizo, desço, eu subo, então relaxa Empina no movimento com a cara de devocada Eu tô facin Hoje eu tô facin, eu tô facin, pra arrancar teu cabazinho Tô te filmando de longe, pra arrancar teu cabazinho DJ Kevin Project Tô te filmando de longe, pra arrancar teu cabazinho O brilhante da putaria Vai arrancar teu cabazinho Uh 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 uh